Nós estamos na 19ª Delegacia de Polícia aqui na Ceilândia para falar da apreensão de um adolescente de 13 anos de idade que estava traficando aqui na área da delegacia. O moleque foi detido com várias porções de maconha e um usuário também foi detido. A primeira passagem do anjinho. A 19ª DP é empreendendo diligências de repressão ao tráfico de drogas. Na tarde de hoje localizou um indivíduo efetuando a venda de maconha e conseguiu conduzir o usuário, o comprador, e na sequência conduziu a pessoa que lhe vendeu uma certa quantidade de maconha e chegando nessa delegacia identificou-se se tratasse de um adolescente de apenas 13 anos de idade que foi conduzido para a DCA2 para ir à lavratura do procedimento de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Os policiais civis que estão fazendo uma grande operação na QNN 21 barra 23 aqui da Ceilândia, um local bastante conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, flagaram o momento em que o adolescente de 13 anos passava a droga para o usuário. Nesse momento foi feita a abordagem e com o adolescente foram pegas 13 porções de maconha. Além, é claro, de R$19 em dinheiro. O usuário também estava com uma porção que tinha acabado de comprar. Inclusive, essa região aí da QNN 21 barra 23, ela é uma região conhecida como venda de drogas, utilizada para venda e consumo de drogas e acaba relacionando com diversos outros delitos. Inclusive, os delitos contra a vida são muito comuns aí no meio do mundo da droga. Deve alerta. A verdade. Na lata. Deve alerta.